E aí, mano, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando como você vai estar conseguindo esses cabelos aqui, tá? Bom, para conseguir esses cabelos, você vai ter que vir nesse evento aqui, tá? Vou estar deixando aqui o link do jogo. Bom, você vai ter que esperar que o evento está começando. O evento, ele acontece, pelo visto, a cada um dia, tá? Aqui tá falando que é quatro dias consecutivos. Eu não sei o que é isso, o que ele quis dizer com isso, tá? Pelo que eu entendi, seria dia 21, né, que tá falando aqui. Dia 22, dia 23 e até dia 24, tá? Então, você tem até no sábado para estar conseguindo este item aqui. Pelo horário aqui, ó, se eu jogar aqui no Google, eu acho que vai ser às 21 horas. É, isso mesmo, tá? Então, todos os dias, às 21 horas, vai estar acontecendo aqui o evento, beleza? Se eu vir aqui no mapa, você pode ver aqui que, ó, daqui a 5 horas e 50 minutos, né? Aqui tá falando aí o tempo aqui também, né? Vai estar iniciando aqui o evento, beleza? Pelo visto, não, a gente ainda não, eu não sei como que ganha o item. Mas, pelo visto, quando iniciar, vai aparecer um botão para você participar. Aí você participa e automaticamente você já vai estar ganhando este cabelo aqui, tá? Agora, para você estar conseguindo esses outros dois cabelos, o que você vai ter que fazer? Vai estar aparecendo, né, umas caixas aí pelo chão, eu não sei. E você vai ter que coletar elas. Às vezes você vai estar conseguindo o item e às vezes não, tá? Então, eu recomendo você estar fazendo isso daí em um servidor VIP, tá? Vim jogar aqui o evento em servidor VIP. Só para você conseguir pegar a caixa aqui e ninguém roubar a sua caixa, beleza? Não sei se rouba também, tá? Mas vem aqui em servidor VIP, porque aí não vai ter problema de alguém pegar a sua caixa, tá? Então, mano, é isso aí, o vídeo de toma que vocês tenham gostado. Se você quiser, vai no meu servidor do Discord, dá like aí, compartilha. E um aviso aí que quando eu estiver postando esse vídeo aqui, vai ser às 20 horas, tá? Então, você tem aí uma hora aí para ficar atento e estar participando aqui do evento, beleza? Então, é isso e fui! E aí